O Coração Estraçalhado Apunhalado por teu amor Não tenho nada que me consola Sofrendo por ti a minha dor Ai, 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 ai Assim vivo a meditar Teu marido é meu amigo E eu não posso atraiçoar Eu tenho lar e sou feliz Chego a pensar se eu fosse traído Eu ficava louco Eu matava Não quero que façam Isto comigo Ai, 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 a ar-riqueza que existe no lar É os filhinhos E os carinhos Da mulher Que nasceu Para amar Música